oi 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 hoje nós estamos em festa sabe por quê porque o canal está comemorando dois anos isso mesmo o primeiro vídeo foi postado no dia 23 de maio de 2018 então para me deixar mais feliz ainda vou pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações gente então de lá para cá foi percorrido um longo caminho não foi mesmo hoje nós estamos com quase 5 mil inscritos e mais de 170 vídeos postados pois bem é um caminho longo já é percorrido né e a gente isso valeu para mim uma reflexão porque a gente sempre está se cobrando pela meta que a gente não alcançou pelo número que a gente não tem ainda mas a gente não vê tudo que a gente já percorreu então achei isso muito legal e eu fiquei muito feliz quando eu pude ver os números amigos aqui do canal as conquistas desse ano também não pararam eu consegui também monetizar o canal né e fiz muitos amigos conheci alguns amigos meus de youtube né que eu achei isso muito legal e isso me fez ser uma uma profissional melhor porque para trazer o conteúdo aqui para o canal eu preciso estudar eu preciso enxergar os diversos pontos de vista justamente para estar deixando o vídeo com uma cara diferente com um ponto de vista diferente para que não seja também mais do mesmo através disso me incentivou a fazer em 2018 a minha pós em projetos é sustentáveis né e também agora já tô fazendo também uma pós em engenharia de segurança do trabalho então para você ver o quanto isso melhora a gente como um profissional a gente como pessoa eu tenho o maior orgulho de ter o canal tem um maior orgulho de ter vocês como minha audiência e e também meus amigos estou muito 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 feliz vamos comemorar muitos muitos mais anos desse canal muito obrigada e te vejo no próximo vídeo e lembre-se você pode ter a casa dos seus sonhos e aí e aí e aí